E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e olha só galera o que vos apresento, bom quem viu aí o trailer do novo DLC viu que vai ter mais um, mais uma né, bateria antiaérea né mano E dessa vez é um caminhão pesadaço, os que tiveram na DLC, que eu não lembro, acho que é contra, tráfico de armas né, tráfico de armas, não se compara a esse daqui galera, olha só que da hora Infelizmente vocês vão ver que ele vai tá um pouquinho bugadinho, não sei porquê, no vídeo do cara que criou, não tava assim, o dele tava funcionando legal, tava funcionando tudo Mas os mods mudam muito, então eu não sei porquê isso aqui vai funcionar meio estranho Bom galera, é o seguinte, se der em ser as coisas vão ser bem carinhas, se você joga no PC e precisa de dinheiro, vai na descrição, você vai pagar um pouco mais barato do que da Rockstar Certo? Com pacote de até 3 milhões ou 3 bilhões se eu não me engano, então vai lá, corre lá, antes que o DLC sai, porque depois que o DLC sai moleque O bagulho fica embaçado, porque tem que atualizar os programas Bom, o que que a gente vai tentar fazer aqui galera? Vamos tentar afundar os 3, um é o yacht do jogo, que eu acho que não vai afundar, porque parece uma casa na água E dois navios, que vocês devem conhecer, um que vocês conhecem, que é o Titanic, e o segundo é o Queen Marine Queen Mary, coisa assim, acho que é Queen Mary 2 Vamos ver se essa bateria anti-aérea vai afundar, ó, como vocês tão vendo, ó Ele tem 3 opções, mísseis e metralhadora Ó, você pode ver que uma, ó, quando eu tento colocar, ele dá essa puxada, ó, ó, ó E não funciona, esse aqui vai funcionar, é assim mais ou menos que vai funcionar lá, quando sair pra gente aí no GTA Online Você vai poder controlar, só que aqui tá bugado, velho, infelizmente eu tentei tirar um monte de mod Tentei reinstalar e ele tá assim, velho Ó, eu vou atirar aqui pra vocês verem, ó É como se fosse um míssil de fumaça, ó, esse aqui, ó, que tá funcionando Só que os outros, olha aí, fumaceiro Fumaceiro, peraí, deixa eu mexer nesse tempo, sempre esse tempo tá bugado, né, mano Tá melhor Olha lá, nossa, mano Olha o tamanho dos navios, moleque Olha o tamanho dos navios Caraca Ó, o iatezinho normal do jogo Do lado do Queen Mary Acho que é assim que se fala Queen Mary E do outro lado, vocês tão vendo, galera, o Titanic Olha o tamanho do Titanic perto desse navio, mano Vamos chegar perto, ó O iatezinho normal do jogo, aquele que aparece na missão da Tracy O Queen Mary 2 Tá estranho, né, mano, que essa Ele lá tá com uma textura estranha, tá bugada a textura dele E o Titanic, ó, um dos navios Navis Um do, um navio que foi considerado o maior da sua época, né Mas tem muito maiores aí E esse aqui também já não é mais o maior do mundo Que é o, e é grande, mano Bagulho doido Vamos tentar afundar eles Com a bateria antiaérea Vai ser pesadona essa bateria antiaérea do jogo Infelizmente a nossa aqui, ó Vou atirar o míssil aqui, ó Ele meio que tá funcionando, sei lá, velho Tá estranho isso aqui Mas dá pra gente usar ele do mesmo jeito Ó, vou tentar afundar isso aqui primeiro, ó Fica vendo o tamanho do, do, das Do trabuco que sai ali dele Fica vendo Se liga Ó, vou colocar aqui o, o míssel Ó Acertou? Pegou, pegou Vamos ver Sai quantos que eu não vi Peraí, vamos ver agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sai seis de uma vez Esse não afunda Esse aqui é uma casa, velho Dentro da água Esse aqui não afunda Vamos ver agora esse aqui Vamos ver se ele vai afundar Apesar que essa parte da água Ela não é tão Ela é rasinha, mano Ó, vamos colocar aqui Míssel Míssel boladão Ver se a gente consegue afundar Já vou mandar seis de uma vez Caraca Pegou, não? Tá pegando Caraca Não afunda, não, cara Vamos ver isso aqui da frente Titanic, o Titanic Vamos testar no Titanic Vamos ver se o Titanic vai afundar Vamos ligar aqui pra ficar bonito Porque os outros não tá Não tá fazendo isso Só tá fazendo esse Esse aqui fica bugado Peraí Que eu passei Eu passei Vamos deixar aqui Aqui Beleza Pegou na água Vai Vai Nossa, mano Explodiu o Titanic, velho Meu Deus O Titanic foi pro pau Olha lá, olha lá, olha lá Tá afundando Meu Deus Essa música, né Cadê o Leonardo? Afundou Ó, vou mostrar pra vocês o que tá bugado Galera Como vocês tão vendo, ó Eu tô mirado aqui pra trás Mas você viu que quando eu uso a opção do míssel Me liga Ó Tá vendo, ó Ó o tamanho do míssel que sai, ó Ele tá bugado nesse sentido aqui, ó Eu não tô conseguindo mexer a canhoneira dele É A não ser Nessa opção aqui, ó Só que essa opção Ela solta uns míssel que é fumaça Mas provavelmente no dia 12 vai tá É óbvio, né Que vai funcionar bem isso aqui E é óbvio que não é bem esse aqui, né Também Só pra deixar bem claro Mas é um parecido Será que esse aqui não afunda, mano? Não tá nem pegando Vamos atirar aqui na ponta Caraca, esse não afunda não, mano Ah, tá pegando Mas não tá afundando O que que tá acontecendo aqui, véi? Eu não tô entendendo Pera aí Titanic foi pro pau Esse aqui não foi não Mas esse aqui Esse aqui é que nem o outro Blindado Ó o Titanic a gente afundou, ó Pegar ele e colocar ele mais pro fundo do mar, ó O que acontece? Tá afundando Tá afundando? Não É, só explodiu, né Na verdade Esse aqui, mano Não tem quem faz ele explodir Vou colocar mais perto aqui pra ver Nossa Agora afundou Ué Explodiu e fui Não, não afunda não Não afunda não Caraca Caraca, moleque Bom, pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha só o tamanho disso aqui, mano Vai ser bem insano Pesado Provavelmente vai aguentar muita pancada aí E Provavelmente vai derrubar muito o avião A gente vai fazer os testes dele Quando sair no online aí Bastante teste Fica ligado no canal E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei A gente não conseguiu afundar esse aqui, mano Pelo menos dirigir Dá? A textura dele ficou muito bugada, mano Eu não sei porque ficou assim Ó, pelo menos pilotar A gente vai conseguir, ó Vai? Meu Deus É muito lento Bom, até uma próxima E fui!